A Prefeitura da Capital se manifestou contrária à decisão da juíza Célia Regina Vidotti, que suspendeu o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto assinado entre a empresa Cabe Ambiental e o município. Embora tenha decretado a intervenção do serviço da concessionária, a Prefeitura de Cuiabá afirma irá recorrer da decisão judicial, que anula a licitação e o respectivo contrato com a empresa. A decisão da juíza Célia Regina Vidotti, da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, em anular a licitação e o contrato para concessão dos serviços de água e esgoto da capital, deverá ser inevitavelmente contestada pela Procuradoria-Geral do município, já que os fatos relacionados na decisão são de 2011, ou seja, antes da data de início do contrato atual entre Cabe Cuiabá e Prefeitura. Foi o que afirmou o Procurador-Geral Rogério Galo. Houve essa ação em 2011 de um autor popular, um servidor inclusive da então Sanecap, e essa alegação é de que houve nulidades nesse edital formulado pela Prefeitura lá em 2011. E agora foi acatada pela Justiça, que houve de fato, segundo o consta da decisão judicial, essas nulidades, e então anulou a licitação ou contrato e determinou que a Prefeitura realizasse nova licitação em 180 dias. Nós conversamos com o diretor-presidente da Cabe Ambiental, que é uma das donas da Cabe Cuiabá. Segundo ele, o sentimento ao tomar conhecimento da decisão da juíza foi de perplexidade. Ainda de acordo com ele, essa anulação não contribui em nada para a segurança jurídica do contrato com a Prefeitura. Porque a gente vive hoje um momento no país de absoluta necessidade de união de toda a sociedade para viabilizar o investimento necessário para continuar fazendo o país crescer e principalmente para desenvolver a nossa infraestrutura, que é muito precária. A gente só vai conseguir isso, isso está ficando cada dia mais claro, com a atuação de toda a sociedade, do poder público, das empresas privadas, do setor privado, contribuindo para esse desenvolvimento. Alguns dos argumentos utilizados pela juíza para a anulação são de que não foram incluídos todos os bairros da cidade no plano de universalização do acesso ao serviço de saneamento básico e ainda de que teria havido direcionamento durante o processo licitatório. A CAB não participa do processo de licitação, até é uma das razões porque ela não é parte nessa ação. Quem organiza o processo de licitação é a Prefeitura Municipal. A CAB participou, inicialmente, antes do processo de licitação, numa manifestação de interesse entregando para a Prefeitura estudos a respeito do serviço de saneamento básico da cidade, numa atuação absolutamente legítica, que é uma manifestação de interesse prevista em lei. E a partir desses estudos... Depois, né? Depois desses estudos entregues é que a Prefeitura monta um processo solicitatório. Diante da decisão, a concessionária, mesmo não sendo parte da ação movida há cinco anos por um servidor da antiga Sanecap, se diz parte interessada no desenrolar de toda essa história e, portanto, também deve recorrer à Justiça. Nós, como parte interessada, estamos estudando como também contestar e como trazer para o processo a nossa visão dos fatos. E vamos fazer, não vamos hesitar em fazer assim que a gente defina qual é a melhor forma jurídica de fazer, uma vez que a gente não é parte do processo. Paralelo a essa decisão da Justiça, a CAB ambiental, há cerca de 60 dias, e deve permanecer assim por mais três meses, está sob intervenção da Prefeitura de Cuiabá para que sejam averiguadas possíveis irregularidades. Temos hoje lá um interventor há dois meses e meio e foi aberto um processo administrativo que pode culminar daqui a três meses, quando ele finalizar, finalizar o prazo de seis meses, com um dos cenários possíveis e isso a comissão vai dizer, assegurado o contraditório, ampla defesa à concessionária, à CAB, pode ser a caducidade. E a caducidade é o rompimento do contrato, quer dizer, o desfazimento do contrato por culpa da concessionária, por culpa da CAB. O que nessa situação, e segundo os elementos que tem, colocaria a Prefeitura numa condição jurídica mais favorável do que propriamente a anulação. Mas a presidência da CAB ambiental não viu com bons olhos essa intervenção, porque sequer teria tido a oportunidade de se defender. A CAB não concorda com a intervenção, basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o processo de intervenção, que é uma medida drástica de afastar um prestador de serviço, ele está previsto na legislação como um ato que o poder concedente pode tomar, quando existe, de fato, um risco iminente de interrupção, de colapso, paralisação na prestação de um serviço público essencial. E não é o caso, na visão do senhor? Isso não é o caso. Tanto é verdade que não é o caso, que o interventor que foi nomeado está lá há mais de 60 dias, trabalhando praticamente com a mesma equipe que existia, com os mesmos equipamentos, com a mesma estrutura, e o serviço continua sendo prestado.